Pari-tari, doutora da linha Com entendendo e ai, tal de ali Fali-tari, doutora da linha Você está curtindo sabor bintinho Pari-tari, doutora da linha É do pali, doutora da linha Pari-tari, rap, pari-tari,雨 Com a perióca na minha casa Já tô ficando maluco, já tô com a sua parede O bagulho fica tudo, sem manhã na fritarina Sem mulher, se não para, olha só como ela vem Com a pele ou com a minha cara, com a pele ou com a minha cara Já tô ficando maluco, já tô com a sua parede Já tô ficando maluco, já tô ficando maluco Piruquita vem descendo, piruquita vem subindo Piruquita vem descendo, piruquita vem subindo Piruquita vem descendo, piruquita vem subindo Paridade com catarina Paridade com catarina Paridade com catarina Paridade com catarina Tem mulher que não para, olha só como ela vem Com a pele com a minha cara, com a pele com a minha cara Eu tô sendo maluco, eu tô com a sua parede Parita, parita, picarina Piriquita vem descendo, piriquita vem subindo É do parito, picarina Piriquita vem descendo, piriquita vem subindo Parita, 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 picarina